No vídeo de hoje eu virei pai por um dia E eu virei mãe Quem será que cuida melhor do seu filho? E no final desse vídeo, nossos filhos vão dar uma nota E decidir quem cuidou o melhor deles Por isso nós estamos hoje aqui com os nossos filhos Esse daqui é o Gabriel, meu filho no dia de hoje Dá um abraço aqui, cara É isso aí, rapaz! Ele é o meu filho! Tá tudo bem? Mais ou menos? Desculpa! Coitado! Fui mal, cara E essa princesa aqui é a Malu Ela é minha filha no dia de hoje E a gente se parece muito Olha isso, gente! A gente é igualzinho, né, filha? Uhum! Pate aqui Se vocês acham que a gente tá mais parecido Que eu tô aqui, ó, de cinza também Com a calça preta Comenta agora um emoji azul Pra dizer que a gente tá mais parecido Eu acho que a gente se parece também Se você acha que eu e a Malu somos mais parecidas Comenta um emoji rosa Né, Malu? É! Isso aí! A gente tá muito parecido, gente! E vamos lá, Gabriel! Qual é o seu time? Flamengo! Flamengo! Ou seja, o nome dele é Gabriel, Gabigol Vamos mandar o Gabigol aqui, ó Pronto! Super combina! Isso daí já tá aqui, ó Nada a ver! Pai e filho Nada a ver, né, Malu? A gente vai fazer Nada a ver! Muitas coisas legais E mais divertidas Qual o seu time, Malu? Você nem tá tão parecido com ele É! Tô sim! Não é nada! Eu tô parecido! Na sua camisa tem um monte de tênis na dele, não! E ele é loiro e você não E nós duas somos loirais! É porque ele nevou! Ele nevou! Eu vou nevar também no dia de hoje! Você vai nevar nada! Você! E eu já nevei! Nós duas nevamos, né? E qual que é o seu time? Flamengo! Rafa, vai ficar ele, então, se deu mal Com certeza eu vou fazer mais coisas legais com o Gabriel Vambora, Gabriel! Vamos, Malu! Que eu tenho um lugar muito especial pra te levar E não vai ser simples assim, não Vamos! Vamos! Nós já chegamos aqui na quadra E vamos fazer uma disputa de pênaltis E, Gabriel, você gosta de alguns esportes? Porque eu gosto de vários, né? Também! Qual que tu gosta? Fala aí! Eu gosto de capoeira, gosto de futebol, futebol e skate É, eu não sou tão bom assim Capoeira eu já não manjo Como é que é a dança? Rapaz aí O que é que faz? Ó! Isso daí eu não sei fazer não Mas posso tentar, ó Que isso? Ele mandou quase um mortal ali, ó Que isso? Tá quase virando Natan por aí, ó Dando uns mortais Eu não consigo fazer as coisas não, gente Há quanto tempo tu faz capoeira, Gabriel? Acho que foi hoje, né? É, muito tempo Por isso que ele é tão bom Eu quero ver o futebol também Eu futebol também Tu já tremeou? Ele fez tudo, gente É por isso que ele é meu filho Vamos lá, Gabriel Chega aí Filha, você não vai acreditar Na surpresa que eu preparei Pra te levar pro parquinho Três, dois, um e... Nossa, a limousine Você me levou pro parquinho Isso mesmo Uma limousine Você alguma vez Já foi de limousine pro parquinho? Não Então vai ser a primeira vez Vamos lá? Vamos Vamos, vamos, vamos Meu Deus É uma limousine de verdade Não tem nem visão Meu Deus Tem doce Doce Biscoito Suco, guaraná, coca E é tudo pra você, filha Você pode ficar à vontade A gente vai se divertir muito É Qual que você gosta, filha? Você pode comer o que você quiser Eu gosto Do bicho Aqui, você pode pegar tudo A gente vai fazer uma festa É Vamos lá, oce Doce Caraca Ai, derrubei tudo Agora a gente vai ter que catar Qual que você queria? Era esse Eu gosto desse aqui, ó Que é de coração Hum O que você tá achando, Malu? Do nosso dia Muito legal Gostando, né? Eu sou uma mãe muito mais legal que o Uris Cada um vai dar três chutes Tem que fazer mais gols Vem Pra fora, pra fora Você viu que meu filho ali perdeu o gol Não fez Vamos ver se eu faço Será que eu ganhei do meu próprio filho? Vou chutar com toda a minha técnica Sem força Errei, errei também Eu acho que eu tinha que deixar ele ganhar Porque ele é meu filho Não sei Ó, a gente chegou E, filha, é o seguinte É bom você se comportar Você já é bem comportada, tá? Mas eu não quero que você se machuque no parquinho, tá? Então vamos lá Tá? Vamos lá Bem comportada Gente, eu tô tentando educar também, né? Porque eu tenho medo da criança sair correndo Aí se machuca Eu quero ser uma mãe muito cuidadosa Chegamos no parquinho, filha E você pode aproveitar tudo Sério? Tudo, tudo A vontade Você quer ir aonde? Hum, eu quero ir naquele escorrega ali Azul, velho Naquele lá? Sim Então, bora Vai, filha Vai Isso, cuidado pra não cair, tá? Cuidado Mãe, isso é muito legal Isso, filha Vem, tô aqui te esperando Eu não vou deixar você se machucar Eu não vou deixar Isso Ai, boa Boa Muito legal Você quer em qual mais? Essa casinha é legal Sobe nessa É meu sonho subir Olha como ela é exploradora Ela é minha filha mesmo Olha como ela se divete Parece muito comigo Legal, mãe Eita Mamãe atrapalhada Gostou? Gostei Isso é muito legal Meu segundo chute Pra fora, pra fora Mas se fosse no gol Era gol Vocês estão muito fortes Você é doido Agora eu vou dar um chute Com toda a minha força Toma Isso vale mais que um gol Olha, tenta aqui Isso aqui também é maneiro Você tem que se pendurar Caramba Isso é muito legal Mãe Gente, ela é muito parecida comigo Você não tá achando que a gente parece, filha? Sim, a gente é muito parecida Mas o que? Vai de novo naquele Vai de novo naquele Qual? Tem esse Vamos nesse Vai No azul Tá Tá aqui Alô Alô Tá chegando, mãe Que legal Gente, ela tá se divertindo muito Eu tô gostando de ir Ela tá aproveitando demais o parquinho Mãe, pra que que você tem aquela barra? Que barra? Essa barra aqui Essa barra é muito legal Será que é pra escalar? Não sei Você quer tentar? Pode ser Vai ser muito divertido Mas eu acho que não é pra eu subir Eu acho que é pra eu subir aqui em cima E depois descer por aqui Mas isso não seria muito perigoso? Mas eu quero, mãe A gente é muito parecida E você gosta de aventuras Mas eu tenho medo dela se machucar Mas tudo bem A mamãe deixa Vem É, mamãe Você é a melhor mãe do mundo Eu sou a melhor mãe do mundo Cuidado, tá? Pelo amor de Deus Tá bom, mãe Eu desço pela corda ou pela barra? Pela corda Vai pela corda Tá bom Você sabe fazer isso? Eu acho que eu sei, mãe Ai, meu Deus Vai, vai machucar Pronto Ai Eba Isso é muito legal, mãe Vai aproveitar, filha Vai lá Boa E aí, Gabriel O que você achou do futebol? Você ganhou, né? Conseguiu um chute ali Inteligente Eu tô gostando, Luiz Mas Eu acho que eu tô com fome Com fome? Até que eu também tô com um pouquinho de fome Eu acho que seria uma boa A gente fazer um lanche assim Só que eu tava querendo te levar Com um transporte diferente Assim, qual é a sua cor favorita, Gabriel? Olha, eu acho que é azul Azul? Azul Tenho uma ideia Vamos, filha Vamos lá Não, mãe Eu não quero ir embora Mas é que já tá tarde Olha só Já tá tarde Vamos Tem ninguém Todos os amiguinhos já foram embora Vamos lá Se eu for, a gente vai brincar de alguma coisa mais legal? Tá A gente vai brincar de alguma coisa mais legal, sim Tá bom Então vamos Ah, então tá O que será que é mais legal do que o parquinho? E olha só, Gabriel Como que a gente vai comer com esse veículo Essa máquina esportiva Azul Opa Calma aí, calma aí Vai levar no meu carro? Esse é o Gabriel Esse é o Gabriel Esse é o meu carro, ué Ué, no meu carro Tchau, Rafa Tchau, Rafa O carro é minha mãe? Não Ah 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 Engraçado, né? Então vamos roubar o dele também Vamos pegar o dele Vamos embora Eu não tô acreditando nisso Que eu vou deixar a minha filha fazer Ela pediu pra me maquiar E eu falei o quê? Sim É, sim Tá, né? Olha só Tudo que tem aqui Bastante maquiagem Pode ficar tranquila, mãe Eu vou fazer uma maquiagem bem bonita Rosa Pra combinar com a sua roupa Tá bom, tá bom É, é Tudo bem Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou ficar assim Assim é melhor? Tanto faz, gente O que você achar melhor Tá, vai Posso começar? Pode começar Eu vou começar pegando Esse pincel Já que ele é rosa Caraca, olha essa Que linda Mas eu vou pegar uma rosinha Hum, vou pegar essa daqui Combinado com a mamãe Ai, tá ficando bom Sim, mamãe Relaxa Eu não vou fazer muito forte, tá? Pode abrir? Pode Só que eu não chegar o pincel Pra perto Não, abre Ai, meu Deus Gente É, Malu Quantos anos você tem de experiência Em maquiagem? Hum, eu acho que Um? Um É, um Acho que já é bom Você assiste muitos tutoriais na internet? Sim Eu tô confiando Ela tá me parecendo bem segura Nas escolhas dela Nós já estamos aqui no carro da Rafa Eu coloquei meu filho no banco de trás agora Porque é mais seguro, né, Gabriel? É Então agora ele tá ali E ele viu que o carro da Rafa tem teto solar Então quando a gente estiver lá no restaurante Na lanchonete Aí ele falou que ia dar uma olhada Assim como é que é no teto solar Acho que vai ser maneiro Mas agora, Gabriel Quero saber se você tá pronto pra ver Como é a velocidade do carro da Rafa Acho que é doido Eu vou colocar no modo esporte Tá preparado? Tô Então tá Vamos lá Um, dois, três E já Que isso, Luiz? Eu comi Eita, Jesus Viu que é rápido, né? Tô comendo? Tô comendo É, eu não sei se isso foi muito responsável Mas foi, foi legal Pronto Tá pronto? Uhum Posso me ver? Pode Mas antes Só faz assim, ó Pronto Tô bonita? Tá legal, gente? Então eu vou me ver Vamos ver Uau Eu gostei, ó Ficou bonito Eu achei legal, ó Ah Só o batom que eu dei uma exagerada Ai, mas eu gosto assim Meio exagerado Acho que combina comigo Ai, eu gostei, filha Você é uma ótima maquiadora Ficou linda, mamãe Ai, que amor É Ai, mãe Eu tô com um pouquinho de fome Eu tô com fome Fome, filha É, tá Vamos ver o que tem pra comer aqui Vamos Vamos lá, vamos lá Procurar comida Tem que alimentar Já cheguei aqui Com meu filho E vamos pedir um lanche gigante Bora Fome Pode aí, Gabriel O que que você quer? Eu quero um hambúrguer Hambúrguer Um gigante Ó Esse daqui é 3.0 Tem várias caras A gente pode ter Pra tirar o bacon Vai ter carne incrível O lixo É da mão é no mínimo Eu tô com fome É, mas em 5 minutinhos já tá pronto Não precisa ficar assim nervoso não É, calma Calma que você vai matar muito a sua copa Tá, porque eu pedi um bem grande Então, filha Aqui é a dispensa Mas a gente tá passando por uma reforma E eu precisei tirar tudo daqui Não tem nada O que que você queria comer? McDonald's McDonald's? Mas assim Uma salada Alguma coisa assim Eu tô pensando no seu bem-estar Na sua saúde Mãe Eu gosto de salada Mas não do hambúrguer Ah, não do hambúrguer Hambúrguer sem salada É Você vai ficar muito feliz Se eu pedir McDonald's Sim, você vai ser a melhor mãe do mundo Mas você já é Você vai ser melhor do que o Luiz Então eu vou pedir McDonald's Uuuuh Chegou? Olha lá Olha aí Chegou tudo junto O refri tu não quer, né? Tu quer água Porque ele falou que eu gosto de água Mais saudável do que eu Porque eu tenho que eu tô com o refri aqui E olha o tamanho desse hambúrguer Vai lá Eu quero ver se tu consegue morder Olha isso Olha o tamanho Meu Deus Tá cheio de... E quantas carnes aqui? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7? Tá quente Ó E aí? Bom? Tá satisfeito Também tem nuggets Tem sorvete Tem sorvete Tem sorvete Tem bastante comida aqui pro meu filho E esse hambúrguer Acho que ele vai demorar um pouquinho pra comer tudo, né? O Gabriel tá um pouco enrolado aqui Eu vou comer bem aqui Vem cá, filha Fica aqui do meu lado Mãe, mas ele não vai ficar bravo? Claro que ele vai ficar E é por isso que a gente vai fazer Ah, tá Olha aqui Olha o que tem aqui Mãe, que legal! Aqui também tem um brinde Ai, que maneiro, mãe! Tem refrigerante Que legal! Vamos ver o que é o brinde Pega ali Esse? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu acho que eu sei o que é Eu te ajudo, eu te ajudo Você sabe o que é? Eu acho que eu sei Eu acho que é a múmia com a roupa... Eu não sei o nome dela Com a roupa dela e... Da Mulher Maravilha? É, da Mulher Maravilha E a múmia com a cara da Mulher Maravilha Vai, pega Caraca! E eu disse Caraca, que legal! Você tinha visto isso aonde, né? Na televisão? Eu tinha visto numa... Numa... Pra Ganda Você é muito esperta, filha Meu Deus! Caramba! Minha filha é muito inteligente Aí, ó Também dá pra ela... Trocar Ah! Faltou o braço Acho que a gente não sabe Mas vamos comer, vai, vai! Batata frita! Toma Uma pra você E uma pra mim Hum! Tá boa Tá quentinha, né? Tá muito boa Hum! E a gente tá comendo no carro do Luiz E ele não deixa ninguém comer aqui Ele foi roubar o seu carro Uhum! Tá ficando mais feliz? Porque ele é mais alimentada? Sim! Você é muito melhor do que o Luiz, mãe! É! Com certeza Ele não tava dando uma comida tão boa Pro nosso... Pro nosso outro filho Ser mãe é muito legal Mas também requer muita responsabilidade E eu tava começando a ficar preocupada O Gabriel já foi pra sobremesa Agora tá comendo esse sorvete De chocolate Isso tá gostoso, vai! Eu peguei isso aqui pra levar o resto do hambúrguer Porque como é muito grande Você tem que pegar aqui mais tarde, né? Vai poder E o Gabriel tava falando que ele gosta também De fazer umas coisas diferentes Tipo jogar pro game Brincar de Nerf Eu tava pensando em voltar pra mansão E fazer essas coisas agora Então, bora! Galera, eu fui na rua E comprei um presentinho pra minha filha Eu quero ser uma mamãe muito legal A melhor mãe do mundo E olha só Olha isso aqui Será que a minha filha vai gostar do que tem aqui dentro? Vamos ver! E também quero saber se ela sentiu a minha falta, né? Se ela sentiu... É um bom sinal! Filha! Olha só o que eu tenho aqui Que isso? Que isso? Ó Ó Você já imagina? Você já imagina, né? Então tá Vê Vê se é o que você queria É o novo iPhone! Eu não acredito, mãe! Abre, abre! 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 Tá feliz? Eu tô muito Pega pra ver a cor dele Tira daí Isso! Olha! É roxo! Você não tinha pedido roxo? É muito lindo, mãe! Viu? Agora você pode postar suas fotos Falar com a mamãe Eu vou saber onde você tá Tudo! É muito lindo, mãe! Como é que fala? Obrigada, mãe! Você é a melhor mãe! Ai! E ó Tô pensando a gente fazer uma coisa muito legal agora O quê? Vem que é uma surpresa Vem, vem, vem! Vou botar na minha cabeça Ai! Ah, mas ela é muito mais poderosa Que a minha Mentira! Tudo bem, tudo bem Eu quero pai Eu acho melhor a gente mudar de jogo O meu nome é mais tranquilo do que isso, né? Trouxe a minha filha pro cinema Você tá gostando, filha? Muito! Gente, aqui na mansão tem cinema, né? Como vocês sabem E claro Que eu não ia deixar a minha filha fora dessa Ela tá aproveitando Fiz pipoca A pipoca que a mamãe fez tá boa? Muito! Com certeza o Luiz nunca ia fazer isso com o Gabriel E ele nem sabe fazer pipoca Essa pipoca aqui, ó Com manteiguinha Hum... Um saldozinho Hum... Maravilhosa, né filha? Muito boa, mãe! Agora vamos assistir ali, ó Vou ter ali tal story Você gosta? Eu amo! Já tô aqui no videogame com ele Porque depois dessa guerra de Nuff Eu cansei um pouco E olha só Ele tá com o Bayern de Munique ali E eu tô jogando com o Borussia Olha lá, ó Que isso? Não acredito, não! Não! Tira aí! Tira aí! Não! Droga, gente Eu não acredito que ele fez o gol em mim Ele joga mais que eu Ai meu Deus Minha mãe dormiu de mim Mãe! Acorda! Olha o filho! Não tava dormindo não, filha Eu tava vendo ali a chuva Que legal! Uhum! Eu tava vendo ali Tô vendo tudo Que legal o filme, né mãe? Uhum! Mãe, mãe, olha essa cena Olha mãe! Ele tá subindo Olha mãe! Mãe, olha essa cena! Caramba! Ele tá subindo! Nossa! Você viu? Eu vi! Então o que aconteceu? Ele ali, ó Ele tava ali com a menina Não era? Era não? Ele tava dormindo, né mãe? Ah, porque a mamãe tá cansada, né? Esse dia foi tão legal Tô um pouco cansada É, é verdade Tô acordada Tô acordada Vamos assistir, vamos assistir Bom, gente Chegou o momento do julgamento final Quem será que foi o melhor pai? Eu acho que eu fui o melhor pai Tem várias coisas pro Gabriel A gente se divertiu muito Ele comeu hambúrguer com, sei lá, sete carnes Sete carnes? Mas não fez isso com uma criança? Qual o problema? Eu ainda subi com seu carro numa muretinha Que tinha grama Aconteceu uns acidentes Mas no final deu tudo certo Como assim, gente? Falta de responsabilidade Se fosse meu filho, eu cuidando Isso nunca aconteceria Porra, meu e minha filha A gente se divertiu muito E eu cuidei dela muito bem Vocês podem ver que ela não tem nenhum arranhão Ela tá aqui, ó Faz uma princesa Mas o Gabriel também não tem arranhão nenhum E ele vai ganhar um presente agora Ah O Playstation 5 Uou É, você ganhou algum presente, Malu? Ganhei um iPhone Aham 14 Pro Max Aham É, mas ele tá mais feliz com o Playstation, né? Então gargalha Ah Isso aí, Gabriel Então vocês vão ter que dar Eu vou guardar ali pra tu não ficar segurando Vocês vão ter que dar uma nota Qual nota você dá, assim, pro Luiz como pai, Gabriel? Eu tenho 10 10? 10! Galera, comenta aí um emoji azul E comenta na hashtag Luiz Porque, ó Meu filho deu 10 Nota 10 E você, Malu Qual nota você dá pra mim como mãe? Nota mil Mil? Ela deu mil Mil? Mil é bem maior que 10 Ou seja... Ela é de zero a 10, né? Não, a 10 Não, a 10 Não, a 10 Comenta aí agora pra ver quem foi o melhor pai Eu quero saber de vocês Também não esquece de comentar um emoji azul se você tá torcendo pra gente Emoji rosa, emoji rosa Pede pra comentar Se inscreve também no canal pra gente fazer a parte 2 com os nossos filhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau